O Ministério da Saúde, durante o mês de outubro, ficou em alerta após oito estados, mais o Distrito Federal, apresentarem casos de contaminação e de morte em razão da superbactéria. Nossa equipe de reportagem conversou com a Secretária Municipal de Saúde, Clarita de Souza, e com a professora de Biomedicina aqui da Universidade Fevale, Simone Piccoli, para esclarecer alguns pontos sobre a doença. A biomédica Simone explica por que esta bactéria recebe o nome de super. Em primeiro lugar, é bem importante que a gente esclareça que KPC, ou a expressão superbactéria KPC, é uma expressão um pouco equivocada, porque KPC não é uma bactéria. KPC é um mecanismo de resistência que algumas bactérias podem apresentar. Então, KPC significa Klebsiella Pneumone Carbapenemase. É uma enzima, uma carbapenemase, que destrói os carbapenens, que são fármacos muito potentes, produzida por Klebsiella Pneumone. Antes que possa ficar um mal entendido, não é somente a Klebsiella Pneumone que pode produzir a carbapenemase. Mas como ela foi descoberta em 2001, nesta bactéria, esse nome então ficou conhecido como tal. Já a Secretária de Saúde comenta o que a torna tão resistente. A gente vai usando cada vez, por exemplo, se está em uma UTI, se utiliza no mínimo um antibiótico, e sempre um antibiótico de última linha, um mais forte, um mais elaborado. E isso fez com que esta bactéria, de uma forma inteligente, ela produz uma enzima que protege ela contra a ação do antibiótico. Então, por isso que ela é multiresistente, por isso que foi traduzida como superbactéria. Mas, na verdade, ela é multiresistente aos antibióticos. Ela não é uma bactéria que possa, nesta forma, atacar a população. Porque, num organismo saudável, ela não consegue se multiplicar e ela não consegue fazer nada. Ela ataca e tem força quando a pessoa está numa situação de fragilidade. Quando, por exemplo, se a pessoa está entubada, ou em coma. É importante destacar que um micro-organismo não tem capacidade de se deslocar sozinho de um lugar para outro. Ele precisa de um veículo transportador. Esse veículo transportador, via de regra, vai ser o profissional de saúde. Vai ser um humano, uma pessoa que tenha tido contato com o micro-organismo. Então, em princípio, sim, o micro-organismo saiu dos Estados Unidos, da América do Norte, onde ele foi descoberto pela primeira vez. E, lentamente, digamos assim, se disseminou para o restante do mundo, com certeza, através de pessoas que estavam colonizadas, ou mesmo por médicos que tiveram contato com pacientes infectados e que não desenvolveram, não aplicaram as medidas de higiene e sanitização adequadas. E aí, consequentemente, ocorre o espalhamento. No Rio Grande do Sul, até o momento, não foi registrado nenhum caso. Porém, por se tratar de uma doença infectocontagiosa e de difícil tratamento, a orientação é que os cuidados sejam dobrados. Simone explica por que a bactéria está matando tantas pessoas. A bactéria está matando muitas pessoas porque as opções terapêuticas disponíveis, e isso vale para nível de Brasil e nível mundial, de fármacos mais potentes que os carbapenem são muito poucos, que seriam a tigerciclina, a polimixina e a colistina. Alguns desses fármacos, a polimixina, por exemplo, é um fármaco bastante antigo que tem uma toxicidade muito grande. Então, eventualmente, pode funcionar contra a bactéria produtora de KPC, não é seguro que vai funcionar. Então, se nós pensarmos que as opções terapêuticas diante de uma bactéria que produz KPC são limitadíssimas, polimixina, colistina, tigerciclina, devidamente testadas pelo laboratório, se mostrar sensibilidade, é possível que exista uma cura clínica. Mas, se não, é possível que não. Então, eu atribuo a taxa de mortalidade elevada à reduzida possibilidade terapêutica disponível. A maneira de se fazer a adequada prevenção e a limitação da disseminação do micro-organismo é com uma atitude muito simples, uma prática bastante corriqueira, mas que muitas vezes não é praticada adequadamente, que é a higienização adequada das mãos e a aplicação de álcool 70 após o contato com um indivíduo suspeito ou mesmo já confirmado de ter uma infecção pela bactéria produtora de KPC. A lavagem das mãos, que é fundamental, o uso de álcool gel, mas se lavar com água e sabão está de bom tamanho, não tem problema. E nós estamos, neste momento, já fizemos um alerta epidemiológico para os hospitais aqui da nossa cidade, para as equipes técnicas, e também estamos fazendo para todo o conjunto de unidades e estabelecimentos de saúde, como também as clínicas privadas aqui do município. Para isso, para que tenha este hábito, o cuidado com a lavagem das mãos, que possa dispor o álcool gel para as pessoas que chegam, então, porque se a pessoa chega e não tem um local para ela lavar as mãos, depois ela sai dali já, onde ela tocou, já vai junto, se por acaso tiver bactéria. E a questão da visitação das pessoas aos hospitais, que é fundamental. E também que a gente possa ter um cuidado absoluto em relação ao uso indiscriminado de antibióticos, que foi este uso indiscriminado que fez com que esta bactéria se tornasse resistente a qualquer um dos antibióticos. Então, é importante este mecanismo que o Ministério da Saúde está elaborando agora, de que o antibiótico, ele será um medicamento controlado também. Então, precisa ter a consulta, precisa ter a prescrição, a receita, para que possa, então, ir ou na unidade, na farmácia comunitária, ou na farmácia popular, ou nas farmácias privadas, para ter acesso a esse antibiótico. Acho que isso vai ajudar muito para a saúde pública, para nós, daqui em diante. Porque, muitas vezes, a pessoa se angustia se ela vai no médico, se ela vai fazer uma consulta, e de lá ela não sai. Por exemplo, se ela tem dor de garganta, ou ela tem, sei lá, uma criança com muita febre, a família sai angustiada, porque não tem um remédio, um antibiótico para tratar. E, muitas vezes, quando são viroses, não há necessidade de antibiótico. E aí, isso é que tem que ser mais selecionado, e que tem que ser acompanhado, e tem que ser entendido por cada um de nós, quando a gente tem ou um familiar doente, ou quando a gente adoece.